Últimos retoques no estádio Cláudio Moacir em Macaé Um dos mais modernos estádios do Rio está praticamente pronto para o início do campeonato estadual O gramado ainda recebe os últimos ajustes, mas apesar do tom amarelado, está em boas condições de acordo com a administração O Moacirzão se destaca pela boa estrutura para os atletas Os vestiários são amplos, equipados com chuveiros elétricos e possuem área de aquecimento O espaço destinado ao torcedor proporciona uma visão completa do campo e com cobertura para 15 mil pessoas Cada setor da arquibancada possui dois banheiros masculinos e femininos, mas apenas um dos setores tem lanchonetes O Moacirzão vai receber oito jogos da Taça Guanabara E dependendo da Taça Rio, pode ser o segundo estádio a receber mais jogos no campeonato estadual Ficando atrás apenas do Engenhão O Moacirzão vai receber oito jogos no campeonato estadual O Moacirzão vai receber oito jogos no campeonato estadual